Olá, Sagitarianos, tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Eu sou a Zayla e trago pra vocês a leitura de amor, segunda quinzena de setembro, do dia 16 ao dia 30 de setembro. Vamos descobrir o que a espiritualidade tem pra falar pra vocês, o que ela quer dizer, direcionamentos, orientações, advertências, né, gente? Vamos lá, vamos descobrir. Seguindo de Sagitário, Vênus, Júpiter, Solar e Ascendente. Boa leitura a todos. Lembrando que é uma leitura pra muitas energias. Você pega aquela que tiver a ver com o seu coração. O que não for pra você, a gente solta pro universo, não fica com a energia de amor que não é pra você, tá bom? Caso você não encontre uma energia nessa leitura, dá uma olhadinha no seu Ascendente. Na descrição do vídeo, o Instagram, arroba Oráculo de Zayla, para você agendar a sua consulta particular. Então vamos lá, vamos começar aqui com o baralho de Padilha, o que ela conta, né? O que você precisa saber, signo de Sagitário. Boa leitura. Vamos lá. Ok. Gente, mudanças vindo aí, grandes mudanças acontecendo, tá? Em alguma situação que tá enroscada, tá enrolada, tá enosada aí na sua vida amorosa, tá? Vai ter mudanças nesse enrosco, nesses nós aí, acredite, tá? E a mudança é grande. Vêm surpresas por aí, boas surpresas, aguarde, tá? Então as coisas se desenosando, se desvencilhando, grandes mudanças e grandes surpresas pra você. Gente, todo mundo aí, né, que tá casado, todo mundo não. Algumas pessoas aí que estão num momento feliz, estão num casamento feliz, se sentem acolhidos pela espiritualidade, se sentem protegidos, tá? Mas tem uma advertência aqui. É bom vocês darem uma olhadinha nisso, essa questão de energia negativa. Acende uma velinha aí, se você gosta de vela, opção de dar guarda. Pede proteção, tá? Pra sua vida amorosa, pra você, pro seu parceiro, pra sua parceira. Se você não tem ninguém, pede proteção pra você, pra sua vida amorosa. Tem gente aí precisando tá mais conectado com a espiritualidade, tá? Pedir uma maior proteção aí, principalmente pra você que tá num momento feliz, de casamento feliz aí, tá bom? Vêm notícias boas em breve pra vocês. Aguardem, aguardem. Tá cheio de coisas boas vindo aqui, notícias, surpresas, tá? Coisas boas dentro da casa de vocês, relacionada à vida amorosa de vocês. Até a própria casa de vocês, notícias boas vindo na casa de vocês. Então, de repente, alguma coisa que vocês estão querendo fazer na casa aí vai dar certo, tá? E o casal aí ficando feliz. Cuidado com gente perigosa aí. Cuidado pra quem vocês contam as coisas, tá? Relacionada ao casamento, à vida amorosa de vocês, aos planos de vocês. Não confiem em todo mundo. Não confiem em todo mundo. Mesmo quem frequenta a casa de vocês, gente. Isso não significa que essa pessoa quer a felicidade de vocês. Inveja, gente. Infelizmente, os amigos da gente também têm inveja da gente. Então, há necessidade de pensar nisso, tá? Então, não fica contando os seus planos pra todo mundo, não. Tá bom? Então, se protejam. Vamos lá. Gratidão. Gratidão. Vamos lá. Paralho cigano. Gente, esse barulhinho que vocês estão ouvindo no fundo aí. Meu cachorro chegou aqui, tá? No meu tapete peludo. Ele adora esse tapete. Ele fica cheirando. Então, isso aí que vocês estão ouvindo é o... Ele cheirando o tapete. No meu cantinho da espiritualidade. Aqui tem um tapete maravilhoso que eu ganhei da minha irmã, maravilhosa. Ele adora esse tapete. Então, vamos lá. Povo cigano. Trevo. Cobra. Peixe. Peixe. Navio. Os pássaros. O caixão. A raposa. O jardim. As estrelas. Bom. Cuidado aí com alguém que te observa à distância. Essa pessoa está em outra cidade, tá, gente? É a distância mesmo. Essa pessoa te observa e ela é sinal de problema, tá? Então, muita atenção com alguém que pode chegar e te falar. Ai, eu te observo há tanto tempo. Eu admiro você. Você é lindo. Você é linda. Eu vejo suas fotos no Instagram. Gente, esse papinho molinho, cuidado aí na segunda quinzinha. Até essa pessoa morar em outra cidade. Essa pessoa é problema. Fica aqui o aviso da espiritualidade pra você, tá? Gente, vocês vão ficar sabendo aí. Vai ser revelado pra vocês alguma coisa que vocês se sentirão traídos, tá? Não estou falando de traição física. Vejam bem. Alguma coisa que será revelada a vocês e vocês se sentirão traídos. De repente, a pessoa deixou de contar alguma coisa. Não quis contar pra não te aborrecer. Mas quando você ficar sabendo, você vai receber dessa forma. Você vai receber como traição, tá bom, gente? Não estou vendo briga, discussão, nada disso. Você é que vai ter esse sentimento de traição, tá bom, Sagita? Gente, vocês estão protegidos pela espiritualidade. Há uma proteção aqui espiritual na sua vida amorosa. Eu já tinha comentado isso antes. Aqui fala de um novo ciclo. Interessante, viu, Sagitarianos? Porque é um novo ciclo que vocês estarão um pouco confusos emocionalmente. Vem uma confusãozinha aí, tá? Na segunda quinzena. Gente, lembra que vocês estão pegando energia que é pra vocês. Isso não significa que todos vocês estarão nessa confusão emocional, tá? Então, tem uma confusão emocional aí na segunda quinzena. É um novo ciclo se abrindo aí. E esse ciclo tem a ver com essa confusão emocional, tá? E essa confusão emocional, para alguns de vocês, tem a ver com esse sentimento de traição que você vai ter dentro do seu coração quando alguma coisa ali for revelada, for contada pra você. Vai aí mexer com as tuas emoções, tá? Ok? Então, um novo ciclo aí de confusão sentimental pra você, Sagitarianos. Gratidão, povo cigano. Gratidão. Vamos lá. Tarô. Que o Sagitariano precisa saber aí. Amor. Segunda quinzena de setembro. Meu Deus, já estamos falando de segunda quinzena de setembro, né, gente? Depois a gente tá falando de Natal, depois a gente tá falando de Ano Novo. E acabou. 2022. Ok. Gratidão. O oito de ouros, o cinco de copas, a estrela, que lindo. O nove de espadas, o quatro de espadas, o três de paus. Nossa, como tem saído o três de paus nas leituras. O nove de paus, o pagem de paus. O nove de copas, muito bem. Bom, gente, aqui fala que vem um relacionamento novo aí pra você, tá, Sagitariano? Uma coisa nova, totalmente diferente de tudo que você já viveu. E aí você vai ficar com medo, tá? Você vai ficar com medo do quê? Que não dê certo. Então você vai começar a ter esse medo, essa ansiedade. Vai te gerar uma ansiedade, um medo, tá? Porque é uma coisa totalmente diferente de tudo que você já viveu. Uma coisa nova, totalmente nova. Tá bom? E aí te gera esse medo, essa coisa de, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Tá? Você já vai querer aí, de início já, delimitar aí. Delimitar, como a gente fala? É como se você quisesse impor limites, tá? Você pode ir até aqui. Você vai impor esses limites para a pessoa que tá vindo desse novo relacionamento. Mas ao mesmo tempo que você vai impor esses limites, você pode vir até aqui. Você vai ficar receoso de colocar esses limites. Você vai ficar com medo, tá? Você vai ficar com medo que não dê certo. Esse novo relacionamento, essa coisa nova que vai vir para você, totalmente diferente de tudo que você já viveu, ok? Aqui fala para você não contar as coisas, os seus projetos na vida amorosa. É momento de silenciar, de não contar. Você aí manifestando, vai ter uma manifestação aqui espiritual na sua vida amorosa, tá? Você aí de repente pedindo alguma coisa, mentalizando alguma coisa e isso vai acontecer. Há aqui o início de uma materialização espiritual na sua vida amorosa. Gente, para quem se afastou de alguém ou houve um afastamento da outra pessoa, foi uma coisa repentina, sem pensar muito, né? E aí pode pintar o arrependimento desse afastamento, tá? De repente no calor da emoção, no calor da briga, da discussão, teve esse afastamento. Ou você se afastou, tá bom, sagitariano? Ou outra pessoa se afastou. Pinta aí um arrependimento desse afastamento, tá bom? E você aí, ou outra pessoa, chorando sobre o leite derramado, tá? Mas o leite já está derramado, então... Não sei se há uma possibilidade, né? De recuperar esse leite derramado aí. Muitos de vocês vivendo uma relação firme, uma relação sólida, tudo no seu lugar. Uma união, uma união estável, uma união feliz. Você tranquilo, como você pode ver aqui nesse nove de copas, tá? Essa união te traz tranquilidade. Essa união aí te traz uma coisa sólida, é uma relação firme, tá bom? Uma relação firme que está o quê? Abençoada pela espiritualidade, ok? Então, abençoada pela espiritualidade, a espiritualidade olhando, né? A estrela guia, guiando vocês no amor, guiando essa relação. É hora de vocês aí conquistarem algum sonho que vocês têm na vida amorosa, tá bom? Então, sagitarianos, é hora desse sonho se realizar. Gratidão, espiritualidade, gratidão. Vamos lá. Oráculo, Anjos do Romance. Que nós temos para os nossos queridos sagitarianos. Segunda, quinzena de setembro. Amor. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor. Não, não tá aqui. Tá aqui. Este pode ser o único. Você já conheceu o seu par romântico, tá? Você já conheceu. Não necessariamente que você tenha tido alguma coisa. Mas você já conhece a pessoa, tá? Você está procurando alguém que você já conheceu, tá bom? Ok. Vamos lá. Energia final. Conselho final para os sagitarianos. O que a gente conta para eles. Gratidão, espiritualidade. Gratidão. Essa daqui. A torre, gente. A torre é a mão de Deus, né? A torre conhecida como a mão de Deus. É a própria espiritualidade que vem aqui e te dá uma chacoalhada. Vocês podem ver que neste tarô, ela não está, na maioria dos tarôs, os raios destroem a torre. Aqui não, né? Então assim, vem alguma coisa aí te dar uma chacoalhada. A espiritualidade, a mão de Deus vem te dar uma chacoalhada na sua vida amorosa, tá? Você precisa prestar atenção. Você pode estar iludida em relação a alguma coisa. Você pode achar que ainda há algo que possa ser feito em alguma situação. E de repente a torre vem dizer para você, olha, de repente já deu o que tinha que dar, né? Já está na hora de você seguir um outro caminho. De você aí pensar diferente na sua vida amorosa. Ou de você seguir outro caminho mesmo, né? Então a torre vem para te dar um chacoalhão. Um chacoalhão porque a torre também fala de medos, tá gente? Então a torre também vem para te mostrar que não há necessidade de ter medo. Apenas já deu o que tinha que dar. Esse caminho se encerrou e é hora de você tomar um outro rumo aí em relação a alguma coisa na sua vida amorosa ou a sua própria vida amorosa, tá bom? Gente, é isso. Um beijão no coração de vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal, gente. Ativa o sininho, tá? Não fica de fora dos novos vídeos, não. E também compartilha esse vídeo. Você pode ajudar uma pessoa. Um beijão no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.